Tem tantas voltas e não Os muros não vieram ao chão Mas o meu Deus jamais falhou A guerra vencida está Espero a mudança chegar Pois o meu Deus jamais falhou A tua promessa sempre estará de pé Descanso em paz Minha confiança é Meu Deus jamais falhou A noite passará Tudo se cumprirá Te louvarei Te louvarei Mais outra vez Jesus Jesus Te louvarei Jesus Te louvarei Tu és fiel Descanso Te louvarei Te louvarei Meu Deus A tua promessa Sempre estará Te louvarei Tu és fiel Mover montanhas Mover montanhas Eu creio que Meu Deus Meu Deus Já me morrer Já me morrer Já me morrer Montanhas Já me morrer Já me morrer Já me morrer Já me morrer Montanhas Caminho Jumbo Eu creio que Meu Deus Meu Deus Io Meu Deus Meu Deus Para Me Meu Deus Para Me Me Meu Deus Já me morrer Já te mover, já me mover o céu deшибo Eu creio que, eu creio que Eu creio que, Deus olha a água Já que abre o céu de fogo Se você pode, dança na presença do Senhor Vamos celebrar o Senhor Diga, já me moveu Vou ver montar Eu creio que meu Deus fará Já me moveu Eu creio que meu Deus fará Já me moveu Eu creio que meu Deus fará Vem, caminho abril No impossível Eu creio que meu Deus fará Meu Deus fará, meu Deus fará Eu creio que meu Deus fará Eu creio que meu Deus fará Eu creio que meu Deus fará